Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre que termina a Academia de Mudanças, eu alerto para as pessoas que uma das maiores dificuldades que elas vão enfrentar nesse processo de mudança é a dificuldade dentro de casa, junto à família, porque a família é acostumada com quem elas são, a sua família é acostumada com quem você é. Então precisa ser muito intencional, muito decidido, muito decidida para conseguir mudar as pessoas de dentro da sua casa. Mas como assim, Rondinelli? Eu tenho o poder de mudar alguém dentro da minha casa? Tem sim, e eu vou te dizer exatamente como você deve fazer isso. Mas antes, deixa eu considerar uma coisa. Eu recebi nos últimos dias algumas indagações a respeito de como mudar meu pai, como mudar minha mãe, como mudar meus irmãos. Eu quero te levar a pensar, se você tem essa demanda, a três coisas. A primeira coisa, por que você ainda mora com os seus pais? Ou por que você mora com o seu pai ou com a sua mãe? Se o seu pai ou a sua mãe são dependentes de você por alguma questão de saúde, alguma debilidade, Então eles de fato precisam de você e você necessariamente precisa aguentar quem eles são. Se você mora com os seus pais porque você ainda não conseguiu bater asas para voar, Então você também precisa dos seus pais. Aí fica o questionamento. Por que você não consegue aturá-los? Por que você não consegue aturá-la? Ou por que você não consegue aturá-los? Seja ele quem for. Dependendo da situação, se você depende dos seus pais, Reza uma lenda, um adagio popular que diz assim Eu não me lembro do adagio popular, mas é alguma coisa relacionada Não sei Aquela coisa do pirão, come do meu feijão Não sei O fato é, se você mora com seus pais, você deve alguma espécie de respeito a eles. Uma outra coisa que você precisa considerar, já que fez a academia de mudanças, É o entendimento de que os seus pais ou pai ou mãe passaram uma vida toda em bases Que eles não escolheram ou inconscientemente escolheram. Então o pote limpo deles foi constantemente cheio com água suja. Então a quantidade de tempo que eles viveram também expressa a quantidade de dificuldade Que é para eles mudarem. Imagine o seu pai, sua mãe, 50, 55 anos, 60 anos, vivendo da mesma forma, Reclamando das mesmas coisas. Você quer mudar isso em poucos meses? Isso não vai acontecer em hipótese alguma. Portanto você precisa exercer. Intencionalidade no seguinte aspecto Eles não sabem o que você sabe, o que você aprendeu Sobre intencionalidade, sobre mudança de vida Então há de se ter paciência, de ter que respeitá-los e viver o tempo deles. A terceira coisa, o terceiro ponto, que eu quero que você considere é o ponto-chave para a mudança da vida das pessoas. Mude você e aí eles mudarão. Isso vai demandar um pouco de tempo. Mas acontece, eu tenho certeza, se você passar a ser diferente daquilo que você era Se você passar a agir com paciência, com mais precisão, com colaboração, com cooperação O seu pai e a sua mãe vão ver que há algo diferente em você E o teu amor em atitudes vai constrangê-los E eles vão mudar independente do tempo que isso dure Sabe o que é melhor? Quanto mais você muda, mais as pessoas vão mudar também Agora, Rondinelli, o que eu faço para mudar? Comunica positivamente Não apenas em palavras, mas em atitudes Em evidências de que você mudou Um exemplo clássico Tua mãe reclama porque tu suja a roupa e não lava Poxa, o que você tem que fazer? Pedir desculpas? Pode ser, mas o que você tem que fazer mesmo é lavar a roupa e não sujar mais É não dar oportunidade para a sua mãe, para o seu pai reclamar Quando ele não tiver mais oportunidade para reclamar Adivinha o que vai acontecer? Vão procurar mais oportunidade E você não vai se render ao fato Porque você é intencional Então, se você quer mudar seu pai, sua mãe Haja com amor, com intencionalidade Comunicando diferente daquilo que eles têm constantemente Reclamado Se você não for intencional o suficiente para fazer isso Então faz o seguinte Toma conta da tua vida E sai de casa Quem sabe assim eles mudem Então você muda de residência E quem sabe você não tem mais os seus pais perto de você Torrando a sua paciência Como muitas pessoas dizem Quer mudar alguém? Mude você As pessoas verão as suas atitudes E acharão sentido em mudança É isso, faz isso Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau